Olá meu povo, tudo bem com vocês? Aí pra quem não me conhece ainda, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do OMS para o Nordeste. Bom pessoal, hoje é dia 9 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui em São José da Coroa Grande e vamos apresentar pra vocês aí pessoal, umas piscinas naturais, as piscinas naturais belas aqui de São José da Coroa Grande, como nunca nós mostramos antes aqui no canal. Ok pessoal, apesar que hoje o tempo não colaborou, o tempo está nublado, não tem sol, mas acredito que vocês vão gostar das imagens aí, ok? Então já tenho um compromisso aqui com o nosso amigo de a gente voltar aqui o dia que tiver um solzão maravilhoso e nós vamos mostrar, vamos voltar aqui e vamos mostrar de novo aí com o solzão bem aberto, ok pessoal? Mas eu não posso deixar de registrar essas piscinas naturais aqui lindíssimas, maravilhosas aqui de São José da Coroa Grande, ok? Então vamos ao vídeo aí meu povo. Bom pessoal, quero mostrar pra vocês aqui, uma das piscinas naturais num dia chuvoso, nublado, sem aquele solzão bonito. Vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês como que é num dia desses, né? Fiquei de voltar, nós vamos voltar aí num dia que tiver o sol tá limpo, o solzão maravilhoso aqui pra nós, né? E nós vamos voltar aqui pra registrar. Então mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ter uma ideia aí de um lugar lindo, maravilhoso desse aqui, aqui num tempo fechado, né? Então vocês vão ver como que o lugar aqui é diferenciado, pessoal. É muito bonito, olha aí. Então vale a pena tá vindo aqui em São José da Coroa Grande. Como eu falei pra vocês, São José da Coroa Grande tem uma das piscinas naturais mais bonitas aqui do Nordeste. Então vale a pena tá vindo aí em São José da Coroa Grande, ok, pessoal? Olha aí, pessoal, que bacana. Isso aqui é enorme, é imenso, pessoal. Vou mostrar pra vocês a distância que nós estamos lá da praia, né? Olha lá. Olha isso, pessoal. Que maravilha, né? Então, estamos bem próximos a Recife. Então a gente tem o compromisso aí de voltar e mostrar esse local lindo, maravilhoso. Esse local lindo, maravilhoso. Aqui de São José da Coroa Grande. Ok, pessoal? Então, um vídeo... Nós vamos fazer um vídeo aí mais curto pra vocês. Daqui a pouco nós vamos acessar a outra piscina natural. E vamos registrar um pouquinho pra vocês. Deixar um conteúdo aí bem legal aí pra vocês. Bem diferente. Um conteúdo lindo, maravilhoso. Então nos acompanha aí, meu povo. Olha aí, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Uma raia aqui, ó. Olha aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver na telinha aí, pessoal. Olha aí. Uma raia, né? Olha aí. Que coisa linda. Olha aí. Aqui você vê de tudo, pessoal. Tem uma... Uma vida marinha aí gigantesca, né? É. Olha aí. Aí o pessoal que está nos acompanhando, né? O pessoal daqui de Pernambuco. Então, aí o pessoal lá de Ferreiros, né? Estão apreciando aqui essas piscinas naturais maravilhosas. Pessoal, ela acabou de levar um susto agora. Com a raia, né? A raia veio pro lado dela e ela assustou. Ela está ali com a máscara de mergulho, né? Então, que legal, pessoal. Então, eu recomendo aí pra vocês virem aqui em São José da Coroa Grande. De fazer esse passeio aí de Catamarã, né? Depois eu vou deixar o telefone do nosso amigo na descrição do vídeo aí. O nosso amigo Breno. O pessoal que se interessar pode estar entrando em contato com ele aí pra agendar aí o seu passeio, né? Ok, pessoal? Pessoal, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é indescritível. É só vocês vindo aqui pra cá pra ver esse aqui pessoalmente, né? É lindo demais. Deus é maravilhoso, Deus fez coisas lindas aí pra gente estar apreciando. E a gente dá graças a Deus aí. Agradece a Deus aí todos os dias por Deus estar proporcionando tudo isso aqui pra gente, né? Isso aqui é maravilhoso demais. Então, pessoal que está assistindo aí o nosso canal aí, que está vendo nossos conteúdos. Venham pra cá, pessoal. Venham pra cá aqui conhecer São José da Coroa Grande. Que vocês vão conhecer aí uns lugares maravilhosos aí. As piscinas naturais igual essa aqui. Lindas e indescritível, pessoal. É como diz o nosso amigo João Natajon. E sensacional. Olha aí que maravilha, né? Lá da beira da praia aí a gente não tem a noção. O quanto é lindo aqui, próximos aos arrecifes, aqui nessas piscinas naturais. Esse aqui é um passeio de catamarã, né? Então é diferente quando a maré está bem baixinha, que a gente vai caminhando, né? É um ambiente diferente, mas bem mais bonito. Bem lindo mesmo, pessoal. É indescritível. Então, recomendo aí o pessoal que vinha a São José da Coroa Grande fazer esse passeio aqui nas piscinas naturais. Lembrando, pessoal, que essas imagens aqui, o tempo é que o tempo está fechado, tá? O tempo está nublado, não tem sol nenhum. E a gente pode apreciar essas imagens aqui nessas condições de tempo. Então, nós vamos voltar aqui. O dia que o solzão estiver bem aberto, o tempo estiver bonito aí. Aí nós vamos mostrar pra vocês também, ok? Se assim está bonito, pessoal, imagina aí com o solzão aberto, né? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Daqui a pouco vamos dar uns abraços aí. Um abraço aí pros nossos amigos aí do nosso canal. Tchau. 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 E aí, pessoal, olha aqui, estou de cima da catamarã aqui mostrando para vocês, já mostramos a outra piscina natural, olha aqui quem está aqui, a minha rainha, a dona Cristiana, que me acompanha aí em todos, quase todos os conteúdos, né? E está certo? Então, pessoal, aí vamos mostrar aqui esse lugar maravilhoso aqui para vocês, é uma pena que o tempo não colaborou muito, mas ainda está legal, pessoal, dá para mostrar legal, um conteúdo bacana aí para vocês, recomendo, já como eu falei na primeira parte aí da outra piscina natural, recomendo que vocês venham aqui, nós vamos deixar o telefone aqui do nosso amigo aqui na descrição do vídeo, nosso amigo Breno, E pessoal que se interessar aí para fazer esse passeio aqui, que vale a pena, viu pessoal, vale a pena que está vindo fazer esse passeio aqui com o nosso amigo Breno, olha aí o pessoal aproveitando, olha aí que lugar lindo, maravilhoso, o pessoal ali apreciando aí os peixinhos ali, né? Com a máscara de mergulho, fazendo aqui seus mergulhos e vendo os peixinhos aí, o João da Tajon está bem ali na frente lá daquele outro barco lá, né? Aproveitando lá que tem mais peixes lá e ele está com a sua GoPro, fazendo umas imagens bonitas aí, umas imagens aquáticas aí para vocês, ok pessoal? Então é isso aí, vamos, agora vamos aproveitar um pouquinho essa maravilha de lugar aqui e tomar um banhozinho, né? Então é isso pessoal aí, espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, vamos mandar alguns abraços agora para vocês aí, ok? Então é isso pessoal, aproveitando aqui, esse lugar lindo, maravilhoso, aqui de São José da Coroa Grande, com esse cenário paradisíaco, né? Vamos mandar alguns abraços aqui para vocês, ok? Vamos começar, um abraço aí para a Vera Lúcia, Vera Lúcia, um abraço minha querida, que Deus abençoe, muito obrigado pela força aqui no canal, mandando um abraço também para o Marlon Henrique lá de Minas Gerais, ô Marlon, um abraço meu querido, muito obrigado aí pela força e também um abraço especial aí também para o Gilmar Silva, que é lá de Palmares, é Gilmar, um abraço meu querido, um abraço também para o José Carlos dos Santos e para o nosso amigo guarda-vida, o Jackson, ô Jackson, ô Jackson, infelizmente aquela foto que eu tirei de vocês lá com o Davizinho, aquela foto eu perdi, cara, não tenho mais, mas vamos tirar outra, tá? Assim que a gente fazer outro conteúdo aqui na praia, nós vamos tirar outra aí com certeza, ok? E um abraço também, é Natural Nacional, eu não sei se é um canal aqui no YouTube, né? Mas está aí, mandando um abraço aí para o Natural Nacional, ok? Um abraço. Um abraço também para o Gabriel Silva, lá do Gabriel Silva, que tem um canal aí no YouTube, Os Matutos dos Brejos, então um abraço para você aí, Gabriel Silva, precisamos se conhecer aí, fazermos aí um conteúdo juntos, né? Opa, logo logo nós vamos aí conhecer a sua cidade de Altinho, é, cidade onde tem aí o Xavier e Samuel, né? Conteúdo bacana, onde eles mostram aí as feiras livres, é um conteúdo muito bacana, é, Samuel e Xavier. Um abraço também para vocês, meus queridos, se estiver vendo aí os nossos vídeos, nosso conteúdo, ok? E um abraço também para o Mirce, o Mirce, que é lá do Rio de Janeiro, um abraço, meu querido. O Jonathan João também está mandando um abraço para você aí. E outro abraço também para o Hildo Bezerra, Hildo Bezerra lá de Olinda. Ô Hildo, muito obrigado pela força aqui no canal, meu querido. Roberto Cavalcante, é, Roberto, é, pergunta aqui de casas, né, para fazer um conteúdo aí de casas, de casas para lugar, né? Ô Hildo, é, não, Roberto, é, nós estamos querendo fazer um conteúdo sim, tá? É, talvez depois de amanhã, no sábado, ou provavelmente na segunda-feira, na segunda-feira que vem, ou na terça-feira, nós vamos fazer aí um conteúdo aí, aí de placa de aluguel, né? Quem sabe até amanhã a gente faz, ok? Amanhã que é sexta-feira, hoje é quinta, hoje é quarta, né? Eita, estou perdendo o tempo aqui, pessoal, aqui a gente se perde no tempo mesmo, viu? É que é, é, é bom demais. Então, seguindo aí, o último abraço de hoje vai para o Nathanael Francisco, é, Nathanael Francisco, é, que pede também aí para mostrar casas à venda. Vamos mostrar sim, vamos mostrar sim, Nathanael, pode ficar tranquilo aí que, quem sabe amanhã a gente faz um conteúdo desse aí para vocês, tá? Se não der amanhã, semana que vem a gente faz, ok? Então, tá aí, tá dado os abraços de hoje, um abraço para todos vocês, um abraço também para os nossos outros inscritos aí, todos aqui do canal, né? Graças a Deus o canal está crescendo, graças a vocês. Então, como nós agradecemos aí, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, aí, os nossos inscritos que estão dando uma força muito grande aqui no nosso canal. Muito obrigado, meus queridos. Então, é isso, pessoal, é com essas imagens maravilhosas aqui desse lugar lindo, paradisíaco, aqui de São José da Coroa Grande, que nós vamos encerrando mais um vídeo aqui para vocês. Espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!